E falando do massacre de presos, né, em Altamira, no Pará, uma tragédia, foi o maior massacre desde o Carandiru, foram 62 presos mortos, 58 na prisão, 16 deles decapitados, e 4 deles, ontem, ou hoje de manhã, foram descobertos os corpos, porque eles foram transportados, né, para outros presídios, eles estão sendo transportados, foi uma briga entre facções criminosas que provocou essas mortes todas. É uma briga do Comando Classe A, que é uma organização criminosa ligada ao PCC, é um braço do PCC lá no norte, e o Comando Vermelho, que é do Rio de Janeiro. PCC de São Paulo, Comando Vermelho do Rio de Janeiro, todo mundo brigando aí pelo poder no tráfico de drogas, né, então houve esse massacre, e durante esse transporte, 4 presos morreram, estrangulados também. Eram 30 presos, 28, dentro desse carro-sela, que eles chamam. Só que não tem sela pra todo mundo, então eles foram juntos, algemados, todo mundo junto ali. Algumas, parece que tem 4 selas só, então alguns foram dentro da sela, e 4 morreram. Que loucura, né, que selvageria, né, que selvageria. E o presidente Jair Bolsonaro, de novo, com uma declaração polêmica, quando questionado, e aí, presidente, é dever do Estado zelar pela vida dessas pessoas? Porque aqui, que a gente saiba, não temos ainda pena de morte. O presidente... E vou achar o que ele disse. Pergunta pras vítimas, dos que morreram lá, o que eles acham. Pergunta pras vítimas, dos que morreram, o que eles acham. Pergunta pras vítimas, depois eu respondo. Como dizendo assim, o problema não é comigo. É sim. A gente tem que se diferenciar dos bandidos, entende? Bandido é selvagem, o governo não pode ser selvagem também. O governo não pode dar de mãos com relação a isso, como dar de mãos com relação a possíveis garimpeiros que invadiram terra indígena. O que você está fazendo? Você está falando para a galera, ó, liberou. Entra e mata. Podem se matar, que eu estou achando é bom. Isso é se nivelar por baixo. O Estado brasileiro não pode agir assim. Essas pessoas estão lá para serem recuperadas. É para isso que tem a cadeia. Porque se não for para isso, realmente não justifica a gente ficar pagando o que a gente paga por preso. E a solução fácil é, ah, então mata todo mundo. Mas será que isso é concebível? Até porque muitos dos que estavam nesse presídio que morreram, não tinham nem sido condenados ainda. Estavam esperando o julgamento. Porque você sabe como é que é. Nesse país, pobre, pobre, que roubou uma manteiga, vai para a cadeia, não é para a delegacia, vai para a cadeia, fica com bandidão, não tem advogado e espera três anos para ir a julgamento. Porque ele roubou uma manteiga. E eu não estou dizendo que todo mundo é santo. Eu não estou dizendo, aliás, é meio que óbvio que 16 pessoas decapitadas mostram que tem uns animais ali dentro. Agora, animais têm que ser trancafiados. É isso. Então falar que, olha, não estou nem aí, não é bem assim. Tem gente que nem condenada era ainda. Estava esperando o julgamento. Podia ter inocente ali no meio. Mas quem se importa, né? Um pobre, desgraçado, perrapado? Quem é que vai reclamar da vida dele? Não é verdade, meu amor? Não é? Até acontecer com você. Com parente seu, com amigo seu, com conhecido. A gente vai deixando essas coisas, arbitrariedades e abusos acontecerem, até um dia que chega perto de você. Aí, eu quero ver o que você acha. E aí, eu quero ver o que você acha.